Eu tenho 36 anos e moro com meus pais. Ofendeu agora 80% aí da gente. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes. Que loucura. Edgama, Beto, Estrada, Afonso Solano aqui para responder, tentar uma das perguntas mais antigas da humanidade. É verdade. Quem somos nós? Pergunta de millennials, né? Essa geração aí que... Né? Essa geração aí, né? Essa geração molenguinha. Essa geração... Eu acho uma geração molenguinha. Essa geração novinha aí... É uma geração gelatina. É, sabe muito... Ah, eu não gostei de ouvir isso. Quem sou eu é um quadro do MRG onde a gente tenta adivinhar algum personagem, alguma personagem... Um quadro do MRG, um jogo antiguíssimo. Não, a gente inventou, Ed. A gente inventou. A gente que inventou. Quem sou eu? Afonso Solano. Muito obrigado. Olha só. O Beto, ele vai pensar... Já pensei. Em um personagem, uma personagem da cultura nerd, pop geek, qualquer coisa que você tem que se chamar aí. E a gente vai tentar adivinhar. E você só pode responder, sim ou não? E você só tem... É uma pergunta por pessoa. Isso. Você que tá aí, adivinha conosco. Tente adivinhar conosco. Isso. Ok. Já pensou? Já. Vamos embora. E quem acertar ganha 32 mil reais. Só que não. O nosso personagem de hoje, ele é menina? Não. Não é menina, Ed. Ele é menino? Sim. É medido, medido, medido. Ele é humano? Ele pensou muito no menino. Pensou, menino. Porque eu perguntei menino, eu perguntei, ah, que pergunta, óbvio não, podia ser sem sexo. Ele não tem o gênero definido, porque hoje você não precisa definir nada, você é o que você quiser. Ele é um helicóptero da Pache? Não. O Apache não foi feito para ser bonito. Sob sua feia casca externa está o mais sofisticado helicóptero já projetado. Ele por acaso seria uma areia movidice? Ele é humano? Não é humano. Não é humano. Ele é um desenho? Sim. Um personagem de desenho. Um personagem de desenho? Desenho animado? Sim. Desenho animado. Anime? Não. Não é de anime. Ok. Então é desenho ocidental? Sim. Ok. Ele nasceu nos desenhos animados? Sim. Vive na Terra? Sim. No planeta Terra? Sim. Sim. Da história lá. É. Não, sim, mas é... É. Não é Roger Rabbit agora. Os estúdios... Não, mas é na Terra. Roger Rabbit é na Terra também. Sim, então. Mas ele não... Ele... É porque o Roger Rabbit é um desenho que vive na Terra. Obrigado. Literal. É tão bom você estar aqui. Pra traduzir. Ele tem superpoderes no desenho animado? Sim. Sim? O superpoder dele é fazer hambúrguer de siri? Não. O cara que não entende como funciona o jogo. Mas não é. Ele não vive no fundo do mar? Não. Ok. Porra, tu fez assim? Caralho, esse não é o futebol do merda. Feta incógnita. Vive em um grupo? Explica melhor a sua pergunta. Ele... Por exemplo, se for um Power Ranger. Não. Ele vive em um grupo. Ele faz parte de um grupo de pessoas? Não. Ele age sozinho? Sim. No conceito do grupo, aí sim. Ele é tipo o líder do grupo? Não. Ok. É porque você falou que ele é menino, mas você hesitou. Ele não é um menino... Filho do Ed. Oi? Filho do Ed. Nós estamos... Nós somos uma dupla aqui. Vamos lá. Tá, perdão. É... Não, mas o que você ia levantar o questionamento? Porque agora eu fiquei curioso. Eu fiquei muito curioso. Você também tem essa ideia, né? Porque acho que vinha alguma coisa aí. Eu estou empolgado. É... Você hesitou quando a gente perguntou se ele era um menino. Ele é um menino do sexo masculino. Ele tem um pinto. Ele tem um pênis. Não. Ele não tem um pênis. Então ele... Mas visualmente ele lembra mais um menino. Ele lembra um menino. Sim. Ah, ok. Ele lembra uma figura extraterrestre? Sim. Porra, mas você falou que ele é um menino, uma pessoa humana? Ele é humano? Não é humano. Não, ele perguntou se ele morava na Terra. Ah, então ele é um extraterrestre que mora na Terra. Sim. Ele tem a cor bege ou marrom? Espera aí que daqui a pouco eu estou a ver. Ele tem a cor bege ou marrom? Isso. Cor de pele de humano? Bege, marrom? Não? Não. Ele tem a cor verde? Não. Ah, eu lembrei disso aí. Ele não é verde. Gente. Ele é um super-herói? Não. Ele é um vilão? Não. Ele é um cientista? Não. Ele é um robô? Não. Ele é o irmão mais velho do Goku? Não. Ele é do Ben? Sim. Tá, ele é do Ben. Ele combate o mal? Sim. Sim. Então ele é um herói? Ele é um herói? Não é considerado um herói? Não. Ele é da Warmer? Não. Ele é da Fox? Não. Ele é da Marvel? É, ele é da Marvel? Não. Puta que pariu. Ele é um desenho... Ele é da DC? Não. Porra, vamos à criatividade aí, cara. É, pera aí. A gente está indo para... Porra. Vamos lá. Ele tem a forma física humanóide. É assim. Ele muda de forma? Sim. Ele muda de forma. E ele tem superpoderes? Sim. Ele é uma criança? Esse é o menino que eu estou pensando, que usa um relógio legal. É. Mas ele é um menino. Ele tem pintinho. Ele é humano. Ele é bege. Não é ele. Não é o Ben 10. Não. Não, não é o Ben 10. Ele... Não, pera aí. Ele é uma criança. Ele está hesitando ainda a responder se ele não é. Ele é uma criança. Ele é uma criança? É porque eu não sei dizer. Não sei. Complicado, hein? Ele é recente? Ou é um personagem velho? A gente tem que estabelecer dados para dizer o que é recente e antigo. Os últimos 20 anos, sei lá. Ele é um desenho dos últimos 20 anos. 20 anos, a gente está falando de 2008. Sim. É. Acertou. Miserável. Caralho, 2008. É, pois é. Por isso que para mim é muito louco. Porque na minha cabeça, quando eu penso 30 anos, eu penso 1970. É. Não, é 98, velho. Brasil perdendo aí para a França na Copa do Mundo. Você mede o mundo pelo futebol? É. Sensacional. Então, ele é dos anos 90 para cá? Sim. Então é mais recente. A gente cresceu vendo essa porra. É. Ele voa? Não. Tá. Ele tem super força? Sim. Ele é de uma franquia? Sim. Ele é um desenho para crianças? Eu sei que é difícil definir. É, pois é. Mas é um desenho que... Porra, o acidente? Não, mas se é dos anos 90, ainda dá para fazer essa parada. Ele desenha para criança e desenha para adulto. Não, não. Não dá. É, tem alguns que dá para dizer que é. Ele tem poderes. Ele não voa. Ele tem super força. Falou que não. Ele é de uma franquia. É, acho que vocês... Tem um ponto que vocês foram que vocês têm que permanecer nele. Se ele é criança ou não. Não, não é esse ponto. No ET. Na questão do ET? É do ET. Ele fez a boquinha. Ele fez a boquinha. Olha lá. É do ET. O lance é que ele é um ET. Ele veio para a Terra com mais pessoas? Não. Tá. Super-homem a gente sabe que não é. Super-homem voa e tem poder pra caralho. Ele já disse também que não era um super-herói. É, ele não tem pinto. Super-homem tem pinto. Você já viu? Talvez ele não tenha. Mas ele fez filho, né? Por isso que ele usa cueca por cima. Não, na cuequinha tem um voluminho. É. O açougue... É fácil, tá? Eu sei, mas é que o... Para você que sabe, né? É, isso aí. É, sabendo. Mas aquele cara ali está de risco. Ele é japonês? Ah, não. Eu já perguntei isso. Ele é alienígena esse, filha da puta. O desenho deles passa nos Estados Unidos? Boa. Sim. É, na terra. É a terra do futuro ou outro tempo? É a terra do futuro? Não. É a terra presente? Sim. Presente. Um guri no presente. Um alienígena no presente, nos Estados Unidos... Faz parte de um grupo. Ele faz parte de um grupo de super-heróis no conceito clássico? Não, respondi que não. Não, não é um grupo de super-heróis. Entendi. Ele é o líder. É uma pessoa líder. Não tem grupo, cara. Você falou que tem. Falei que não tem umas 10 vezes. Não tem grupo? Não tem grupo. Ele é sozinho. Mas ele tem um grupo de amigos. Mas as pessoas sabem que ele tem poder. Sim e sim. Quem adivinhou deve estar gritando agora. É, esmorrando o computador. Engraçado! Ah, é, eu vou lá. I'm fine. Ele não é um... Caramba, eu tô olhando aqui em volta. Eu também. Alguma coisa de... Não, é terra. É terra no presente. Terra no presente. ET. Menino. Não tem pênis. Ele é menino. Mas criança. Você falou que não tem certeza se ele é criança. É, não tem. Mas ele tem a forma humanoide. Não. Não falei isso em momento nenhum. Não tem forma humanoide. Porra. Ele tem a forma de um animal? Ele tem a forma de um... Sim. De um animal. Tá mais pra animal do que por um. Tá mais pra animal do que pra... Um ET. Caralho! Ele não tem forma de ET. O que é forma de ET, cara? O que a gente conhece. O verdinho. Sim, é. O que aí pode ser... Jovens Titãs. Sei lá. Pode ser uma parada dessa. Se eu visse essa porra, eu não. Porque eu tô acostumado com ET. Mas o... O Diogo... Eu tô acostumado com ET. Por que todo dia desse um aqui pra beber? Um sopinho comigo. Aqui do outro lado da rua. O Didi Braguinha virou a rua lá, errada, em Brasília. Deu de cara com essa porra aí. Ele vai tomar um susto? Sim. Ah, ô, tá. E eu falei, puta, eu... Porque era uma presença agressiva pra caralho. Ele é grande? Não. Na sua altura, sim? Não. Menor? É, sim. Menor essa porra. Ele tem família? Sim. Sim. Ele tem família. No desenho, a gente vê a família dele. Sim. Fala, esse jogo me dá muito nervoso, cara. Caralho, bicho. Não é um robô? Não. Ele não é um robô. Ele é orgânico? Sim. Ele é orgânico. Ele morre? Ele pode morrer? Ele pode morrer? Não. Todo mundo tem o poder de morrer. Não, mas eu respondo. Ele é um fantasma? Não. Vocês fizeram um caminho interessante, hein? Sabe aquela sensação de quando você está completamente perdido? Ele não tem forma humanoide, mas ele é orgânico. Ele pode mudar a forma, seu bem, querer? Sim. Opa. Ele é um dos super gêmeos? Não. Ativar. Não. O super gêmeo não vai, porque aí tem grupo, é DC, tem uma gruda aí. O super gêmeos era um trio. Não, o super gêmeo era dos super amigos, pô. Não, mas de vez em quando só. Esse desenho passava no Cartoon Network? Não. Grobo? Não. SBT? Não. Agora foda-se. Passava em lugar nenhum. Passava na sua cabeça. No cinema? Sim. Opa. Então é um desenho único? Tipo, é uma franquia de cinema? Sim. Agora o Mãe de Sete e você mudou, pô. Porra. É uma franquia de desenho animado que passa no cinema. Não é tipo você liga na Globo e tá passando. É da Disney? Sim. É o... O... Peraí. O branco? O robô branco? Não. Não. Esqueceu o nome. Baymax? Baymax? Não. Olá. Eu sou o Baymax. Seu agente pessoal de saúde. Peraí. Da Disney. É da Disney. Ele veio do espaço, essa porra. É um filme de 20 anos pra cá ou eu perdi essa? Ele falou de 90 pra cá. 90, perdão. Tem mais de um filme? Sim. Caceta. É óbvio. E a gente não tá entendendo. Caralho, a gente vai... Eu vou me suicidar depois desse vídeo. Beleza, da Disney. Da Disney, 90 pra cá. Vamos tentar. Não é Pixar. Não é Pixar. Não, não. É, porque 90 não tinha ainda. O que que tem na Disney? Sacanagem. Sacanagem. Então beleza, eu vou... Não, não, não. Não. Não me trata que nem um millennial, não. Ah, moleninha. Moleninha, não. Não, eu gosto de trabalhar, meu irmão. Então beleza, vamos lá. Eu quero ralar, eu quero ralar. Vamos lá. Vai, toma, sua safada. Vai, toma, toma, toma. Um ET que veio pra terra, que vive com a família nos Estados Unidos. Estados Unidos? Ele vive com a família dele. A família também é ET? Ou eles abrigaram ele? Sim. That's fucking Superman, man. Ele foi abrigado nos Estados Unidos. Ele tem forma que não é humanoide. É. É tipo uma grande produção, estilo... Eu não posso... É... Esse filme é muito famoso pra caralho. Sim, muito famoso. A gente vai se sentir idiota. Tipo assim, tô andando na Disney e tá lá o tempo todo. Ele é um rato? Não. Sacanagem. Filha da puta. Tem vários filmes. Vários depende do que é vários. Tem mais de um. A terra do dia de hoje. Não que eu tenha me importado com o segundo nem ninguém, mas tem. Vamos lá, nos 90 teve. Não que eu tenha me importado com o segundo. Nem ninguém, mas tem. Segundo, ok. Cara, filmes que tiveram o segundo aleatório. Rei Leão, não veio do espaço, pelo que eu lembro. Aladdin, também segundo filme, ninguém se importou. Ele também não veio do espaço. Não veio do espaço, Aladdin. Isso vem com o gênio. O gênio da lâmpada, mas não veio do espaço. Mas o gênio é uma criança, não... É, não faz sentido. Não é o gênio da lâmpada, né? É um bom personagem pra esse jogo. Ia ser bom, ia ser bom, mas não. É, Pequena Sereia vem do ar. Também tem um dois, né? Zoado. Tem, se eu tô falando, tô pensando em filmes que tiveram continuação. É, é, é... Cara, o que fode tudo são os anos 90. Pra mim, o que fode veio do espaço. Não, dos anos 90 pra cá. Pode ser ali, começo de dormir. Eu não sei realmente quando é. Ele é azul. Sim. Ele conseguiu. Conseguiu mesmo. Ele é o Stitch. Ganhou um milhão de reais. Excelente personagem. Muito bom. Puta que pariu. E ele veio do espaço, ele foi adotado pela família. Eu acho, o que me fodeu foi os anos 90. O Stitch é 2000. Aí tu quer demais. É, mas tudo bem. Mas segurou a gente, é. Foi boa, foi boa. Mas caraca. Excelente. Saúde, palmas. Muito bom, Stitch. Fiquei nervoso, mas não fiquei frustrado porque fiquei feliz. Foi bom, foi bom. O Hannah quer dizer família. Família quer dizer nunca mais. Ou esquecer. Você abrigaria o Stitch na sua casa? Não. Se eu fiz uma porra, ela ia matar. Sai! É um rato, é um rato da porra. Traz do bairro. Ia dar uma merda. É de qualquer pessoa. Você vê um Pikachu. Se aparece um Pikachu na sua vida, você dá uma bica. Sai rato, filha da puta. Um rato amarelo. Um rato amarelo. Essa porra tem leptospirose. Isso é bica. Você nunca vai abrigar. É? Electroleptospirose. Electrospirose. Electrospirose. Tudo que a gente vê é se o cara abrigou um ET. Mas ele é muito fofinho. Um ET. O Stitch é muito fofinho. É muito fofinho que a gente já viu no desenho. Sim, mas é isso aí. A gente fez um programa aqui que era o que você faria se a gente encontrasse o ET do Spielberg. E eu falei que eu abrigaria o ET. O Diogo não. O Diogo chama... Não, parece um cocô. O Diogo iria... Eu ia falar bangu. Baigon. Ele parece um cocô. Não, eu abrigaria estar aqui. Eu vejo aquela parada ali, bicho. O que é aquilo? Sei lá. Eu ligo para as onoses. Uma curiosidade. Vocês viram que o ET tem tipo um mega lore desenvolvido que o Spielberg fez? E a parada é mega zoada, assim. Tipo, o planeta dele. É um planeta todo saudável. E aí plantas. Eu tinha ouvido isso. E eles defendem a natureza. É. É. Uma parada muito louca, assim. Eu li isso uma vez que o ET tinha tipo assim, 5 mil anos. Eu falei, Spielberg. É. Melhor parar. Melhor parar. Por que não? 5 mil anos? 5 mil anos é retardado daqui. É, só se eles deram a volta e ficaram retardados. Não, mas ele é uma criança. De 5 mil anos? No planeta dele, ele é uma criança. E nos velhos vivem 354 mil anos. Maneiro? Maneiro. É, não sei. Ele era bem lerdo. Não sei se é maneiro. Não sei. Toma, toma, toma. Toma. Tem que pata a tua boca. Você tá falando merda, pô. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto